Hoje eu vou virar o dono do Brookhaven e vou colocar uma máquina de Robux, isso mesmo galera, uma máquina de Robux aqui no Brookhaven Porque eu quero saber se essa máquina vai realmente funcionar e vai dar Robux pra todo mundo que tiver no servidor ou não Porque tipo assim, acho que vocês gostam tanto de Robux e querem tanto Robux que uma máquina de Robux iria meio que fazer com que vocês ganhassem Robux né E vocês iriam ficar felizes, então hoje eu vou colocar uma máquina de Robux Mas antes um desafio pra vocês, eu duvido vocês escreverem máquina com o olho fechado e o dedinho pequeno do pé Quem conseguir vai ganhar com a 100 Robux e também já deixa o seu like e bora pro vídeo O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que virar o dono do Brookhaven e pra isso eu tenho que vir aqui na presidência, na prefeitura E me tornar o presidente do Brookhaven porque assim eu vou conseguir virar o dono do Brookhaven né, provavelmente Ou não, não sei Mas basicamente o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em adicionar diversas máquinas de Robux e testar elas Então vou primeiro aqui virar o presidente Porque agora eu sou o Magalzinho, o presidente do Brookhaven né Então eu vou começar a colocar as máquinas aqui através do meu contador E vou ver o que que vai acontecer, porque eu tô bem ansioso pra saber o resultado dessa brincadeira aqui com vocês Então eu vou começar e bora! Pronto galera, adicionei diversas coisas aqui na praça do Brookhaven e eu vou testar cada uma pra saber se realmente vai dar Robux ou não Porque se realmente der Robux, mano, todo mundo vai ficar rico! Então eu vou testar aqui pra saber o que que vai acontecer Tem um negócio no Minecraft aqui Meu Deus! Porque, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, véi? Tá tudo piscando, meu Deus! Pera, ó, tem uma espada Ó, louco, tem uma espada de Robux, véi! Que da hora, que isso? Oh! Agora eu tenho um domino de Robux Robux, main, morph, bye O que que vai acontecer se eu pisar? Ué, nada Não entendi Ó, minha roupinha Que da hora Será que dá pra misturar? Nossa, que da hora Olha com o que eu tô Nossa, eu virei um Nossa, que da hora Esse cara aqui E é, cara Esse cara é um rico de Robux Ai, meu Deus, eu morri Nossa O que que aconteceu? Pera, vamos voltar Calma aí O que que aconteceu? Eu fui banido Mentira, eu não fui banido não Mas isso daqui tem que sair da frente, né, pô? Bom, depois daquele treco lá Sair daqui da frente Eu vou pegar minha espadinha de volta Vou pegar o Dominus de volta Peguei o Dominus E vou pegar a roupinha aqui também Ué, como que eu pego essa roupa? Será que é esse cara aqui, na verdade? Acho que é esse cara, né? Vamos ver É esse cara aqui Eu tenho que esperar Ih, tô sem roupa Meu Deus Aí, pronto Tô com a roupinha agora Vamos colocar o Dominus Ah, aqui é um doador de Robux Provavelmente Que isso aqui? Oh, tô ganhando Robux Robux é... Oh, recebi esse mil Robux Não, não é possível Não é possível O que é isso aqui? Olha, é um refri de Robux, cara Que da hora Isso daqui Oh, eu sou o rei dos Robux O rei dos Robux chegou Oh, tem até um joguinho Deixa eu ver isso daqui Ah, como que eu jogo isso daqui? Tem que clicar aqui Um, dois, três Ah, tô colocando dinheiro Oh, tá saindo dinheiro Pera aí Vamos ver se vai sair uma par Oh, tá saindo vários dinheiros Nossa, eu vou ficar rico de Robux Com isso daqui Pera Oh, tá saindo mais Não, pera Fica aqui Ué, acabou o dinheiro Ó, tá saindo Ah, aqui ó Agora foi Vamos ver se vem mais Oh, tá vindo mesmo Diversos Robux Que da hora E esse botão aqui Meu Deus Eu me explodi, véi Haha Mano O que que aconteceu ali, cara Vem Não Essa máquina de Robux ali Rapaziada Não deu muito certo não Porque é tipo assim Ela simplesmente me explodiu Então não é uma boa máquina de Robux A gente tem que descartar essa máquina Porque essa máquina basicamente Só deu ruim Só deu ruim Não me ajudou em nada Ah, eu achei que eu ia ganhar Robux com Robux com ela Mas, né Deixa eu pegar minha roupinha de volta Liga aqui É, me dá a roupinha, cara É, acho que eu não vou conseguir usar a roupinha de novo Esse cara aqui Meu Deus O que que aconteceu aqui? Me solta, cara Rapaziada Ele Ele não quer me soltar Meu Deus O que que aconteceu aqui? Tá, saí Sai, sai, sai Pronto Voltei Tá Vamos pegar aqui as coisas que a gente tem que pegar A espada sumiu O refrigerante de Robux sumiu Vamos prosseguir aqui pro próximo Robux, please Help me for toys Por brinquedos Ele quer brinquedos Que isso? Ô, louco Nossa Ó, eu vou dar os Robux aqui pro cara Pera Deixa eu pegar mais um Ó, cara Aqui, ó Aí, dinheiro pra tu, ó E esse daqui Faz o que? Esse aqui de baixo Ué, acabou? Ué E esse treco aqui? Que isso? Mano Eu tô achando que isso aqui vai Meu Deus Vai explodir Vai explodir Meu Deus O que que tá acontecendo? Por que tá assim? Meu Deus O que que tá acontecendo ali? Tá tudo explodindo Mano O que que tá Por que tá tudo explodindo? Para Para de explodir Meu Deus Tá destruindo tudo ali, ó Tá vindo, galera Caraca Eu vou pegar o carro de Robux E vou embora Vou fugir Pega o carro de Robux Pega o carro de Robux Pega Entra no carro de Robux A porta não abre Abre a porta Meu Deus Onde é que eu tô? Acelera Não acelera Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha, fecha Vamos nesse, vamos nesse aqui Pera aí Tem que pegar o brinquedo O presente Peguei o presente Vamos embora Vamos Vamos embora Meu Deus Vamos no carro de Robux E embora Meu Deus Por que tá Mano O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Tá simplesmente tudo explodindo, véi Vamos pra cá Meu Deus Esse carro é bem ruim de dirigir Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Pera 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 Mano Tá tudo explodindo, galera O que que tá acontecendo? Eu não vou bem Robux Eu tô com o Robux certo, véi Ai, 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 ai Vai, 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 vai Cai, 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 cai Meu Deus Meu Deus O que que tem isso? Meu Deus Mano Olha a explosão que tá tendo ali, véi Mano Tá explodindo tudo ali, cara Eu tô com o Robux certo, galera Eu não vi nada disso Isso eu juro Eu juro Eu juro que eu não vi nada disso Tipo, tá pegando Não é pegando fogo Tá simplesmente tudo explodindo Absolutamente tudo explodindo Olha isso Mano Ali já era, véi Caraca, e ainda tá voando as coisas, ó Mano Que da hora Não, da hora não, né Mas que doido Será que tem como eu parar Essa explosão? Vamos ver Vamos, carrinho de Robux Vamos com o carro de Robux Vamos Ai, ai, ai Meu Deus Para carro Para carro Fica aí parado Será que eu tenho aqui aquele carro Ai, meu Deus do céu Por que eu vim longe? Pera, eu vou salvar isso aqui Eu vou salvar Eu vou salvar Vou salvar a cidade Parou? Não, parou nada Meu Deus Eu não consigo pular aqui, ó O que que eu fiz? O que que eu fiz? Mano Como que eu paro isso? Mano Meu presente tá aqui dentro, véi Meu Deus Eu tô Mano Mano Por que eu tô vindo pra cá, véi? Sai, 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 sai Meu Deus Meu Deus Corre 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 Mano O que que é aquilo ali voando, véi? Cara Mano A casa não existe mais Meu Deus O que aconteceu aqui, galera? Caraca Tá, pelo menos parou agora, eu acho É, eu acho que parou a explosão, né? Mas Não parou nada Olha lá, explodindo a montanha Meu Deus Mano Tá Tá tudo sendo destruído Olha, ele também foi destruído Mano Eu acabei com a cidade do Brookinheve, galera Por causa de Robux Eu simplesmente destruí a cidade do Brookinheve O que que eu fiz, véi? Mano Do céu Que doideira, galera Que doideira, mano Mas deixa aí nos comentários Se vocês fariam isso por Robux também, véi Porque, ó, né? É Robux Deixa aí que eu vou estar conversando com vocês Também já deixe seu super likezão Compartilhe o vídeo pra um amigo seu E se você for no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembra que sai diverso de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho Então, hein, galerinha? Se vocês querem participar dos sorteios mensais Coi lá no meu Instagram Que é ArrobaMagalzimPrisomT Porque lá sempre tem sorteio de Robux Ou seja Se você quer ganhar Robux Coi lá que é o lugar certo Inclusive uma surpresa pra vocês Eu duvido vocês irem lá no meu Instagram Me seguir Curtir minha última publicação E me mandar no privado a palavra Robux Quem mandar vai ganhar Robux, óbvio E aqui no YouTube Quem comentar Robux Vai estar concorrendo a mil Robux também, beleza? Então é isso, rapaziadinho Vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui!